Agora de tempo, porque na região serrana choveu granizo hoje à tarde, isso mesmo, ao vivo, o repórter Marcos Sadoc. Tem todas as informações. Sadoc, muito boa noite pra você. Caiu muito gelo por lá, né? Muito gelo, Yasmin. Excelente noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando. Vamos ver essas imagens, então, juntos, porque tanto em Petrópolis, Teresópolis, cidades ali da região serrana, a ponta das três e meia da tarde começou essa chuva forte. E aí o que a gente percebeu também foi que motoristas foram pegos de surpresa no trânsito e também, claro, os moradores. Também o que podemos perceber é que as vezes ficaram tomadas pelo gelo. Era tanto gelo que em alguns vídeos parece até neve, claro, que viralizaram nas redes sociais. A gente procurou os meteorologistas pra entender exatamente do que se trata. Uma massa de ar frio passou pelo Rio de Janeiro e se chocou com uma massa de ar quente. Então, por isso, tanto gelo que caiu e não tinha derretido até chegar ao solo. Yasmin, a gente também viu que a BR-040 emitiu um comunicado preventivo pra que os motoristas não passassem no trecho de Petrópolis por conta, justamente, de toda essa chuva de granizo, que já parou, claro, mas tem previsão de mais chuva. Chuva forte, inclusive, tanto pro interior, mas também aqui pra capital fluminense. Amanhã a temperatura não deve passar dos 23 graus. Chove fraquinho, inclusive, agora na zona sul do Rio, em Botafogo, de onde a gente tá falando. De olho, então, no tempo, Yasmin, mas choveu bastante hoje gelo na região serrana.